Lamentável, né? Eu queria até pedir perdão, vem pra cá, Dudu, por favor, à família dessa moça de 15 anos, que a gente não quer em momento algum denegrir, desmerecer a história de vida dessa garota. Eu tenho certeza que tinha vida demais pela frente, tinha uma faculdade pra fazer, tinha um dia ser uma excelente profissional, ser mãe, se casar, que é isso que todo pai, toda mãe deseja pro filho, sucesso, que a pessoa seja feliz. Só que também, paizinhos, é necessário mostrar esse tipo de atitude, porque foram tantas infrações cometidas sucessivamente, que se elas não existissem, a filha de vocês estaria viva. Então a gente tem que sim trazer como alerta para todos os pais que seja dito em bom tom. Vamos direto com o Fred Silvia, porque ele está acompanhando as investigações desse acidente. Fred, boa noite pra você. Boa noite, Silvia, boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, nós passamos a tarde inteira acompanhando de perto, ali na porta da DICT, justamente esperando que esses envolvidos em todo esse acidente comparecessem à delegacia. Hoje à tarde, apenas o advogado desses dois envolvidos, dos dois suspeitos de estarem praticando esse racha, que é o Eduardo e também o Arthur, ele esteve na DICT e foi pra marcar amanhã a apresentação desses dois suspeitos. A delegada está aqui ao meu lado, com quem nós vamos conversar agora. Doutora, são casos que chamam muito a atenção pela violência com que aconteceram e também um final de semana de dia das mães, mas, infelizmente, trágico para muitas mães. Hoje à tarde, a gente conversou com a senhora que disse que amanhã devem acontecer muitas oitivas, as pessoas vão comparecer amanhã não somente desse caso, nós temos o outro caso também da T-64 que nós vamos comentar, mas a polícia espera amanhã que esses dois motoristas, tanto da caminhonete quanto o do carro branco, da BMW, se apresentem amanhã para serem ouvidos também. Boa noite. Boa noite, sim. Foi o que nós combinamos com esse advogado, que se apresentou como representante desses dois condutores e prometeu que amanhã, no período da tarde, levará essas duas pessoas até lá para prestarem os esclarecimentos conforme o caso precisa, porque nós estamos aguardando essas versões para continuarmos as investigações, as vítimas têm que ser ouvidas, teremos que enquadrá-los na medida da conduta de cada um, que houve a participação de ambos no racha, houve também a embriaguez etílica de um e de outro e esses resultados muito graves, a morte de uma menina de 15 anos também, que estava ingerindo bebida alcoólica junto com eles numa boate. Agora, delegado, aquele ponto especificamente onde aconteceu, a gente sabe um pouco antes de onde eles acabaram colidindo com a árvore, depois foram para a pista contrária. Ali tem uma curva muito fechada, que é em frente a um posto ali. E a gente vê, inclusive, imagens anteriores do acidente, de antes de acontecer, que eles vinham realmente desenvolvendo uma velocidade muito alta, até em virtude da gravidade do acidente. Sim, a velocidade é descomunal. A gente nem consegue visualizar direito os veículos, né? Eles passam como um risco na cena das câmeras ali. E uma das vítimas ainda relatou que eles começaram esse racha ainda na porta da boate. Propriamente, o Eduardo, que era o condutor da caminhonete, já saiu cantando pneus, como se fosse um convite ao amigo para eles iniciarem o racha naquele ponto. Um outro detalhe, o carro branco que aparece nas imagens, que é o carro dirigido pelo Arthur Yuri, de 18 anos, esse Arthur, esse carro, na verdade, ele pertence à mãe do Arthur, o Arthur que não é habilitado. A polícia vai também ouvir essa mãe e tentar entender naturalmente por que esse jovem sem habilitação estava em posse desse veículo. Sim, a polícia precisa fazer essa investigação, já que hoje foi descoberto que o Arthur não é habilitado e ele estava dirigindo o veículo da mãe. Esse veículo está em nome da genitora dele e ela será chamada na delegacia de trânsito para esclarecer o motivo pelo qual o filho dela, que não tem habilitação, estava dirigindo um veículo naquela velocidade. Doutora, é até importante nós chamarmos a atenção dos pais com relação a isso, né? A gente, claro, que não sabe a dinâmica de tudo isso, a senhora vai ouvir essa mãe ainda, mas um jovem de 18 anos, inabilitado, pegar um veículo, passar a noite bebendo e dirigir esse veículo é para chamar a atenção dos pais, para que vistoriem, para que se policiem mais. A juventude de hoje, ela precisa de mais limites. A gente percebe essa necessidade gritante, porque nesse caso mesmo específico, a vítima fatal era uma adolescente de 15 anos, ela nunca, jamais poderia estar onde estava, numa boate, ingerindo bebida alcoólica, na companhia de adultos. Esse condutor dessa BMW é inabilitado, então esse veículo jamais pudesse estar sob controle dele. Então os pais deveriam estar mais presentes e procurarem detalhar melhor na companhia de quem os filhos estão, o objetivo que esse filho tem ao sair de casa para frequentar uma boate, pois a noite na cidade, ela inicia 11h30, meia-noite. Então assim, os pais em si, eles não conseguem controlar 100%, mas uma atenção maior para que esse tipo de tragédia não passe a ser a nossa rotina, porque agora os grandes eventos estão de volta, e essa crise de abstinência que essa pandemia provocou nas pessoas, ela pode ter um efeito rebote inigualável que a gente não consegue nem mensurar o que pode vir por aí. A Silvia tem uma pergunta, pois não, Silvia? Faz o seguinte, Fred, você está sem monitor, mas coloca para mim as imagens, novas imagens do Racha, por favor, que o Cidade de Alerta Goiás teve acesso. É isso. Volta a imagem para mim, vai passando, vai passando, vai passando. Gente, a delegada, eu concordo 100% com o que ela falou, mas eu complemento dizendo que eu controlo o meu filho sim. Se ele não tem experiência e vai sair para beber, porque eu já sei que meu filho faz acesso de bebida alcoólica, tem acesso, eu não dou chave para o meu filho. Vai de Uber beber, vai de táxi, vai de carona com quem não vá beber. E detalhe, eu ainda faço questão de saber quem é que vai. Eu sou daquela mãe, eu tenho certeza que eu sou daquela que eu ligo, que eu passo no boteco, eu passo uma vergonha no meu filho, ele pode se preparar. Mas pai e mãe hoje em dia é assim. A liberdade que nós estamos dando para os nossos filhos não tem nada a ver em se tornar uma grande mulher, um grande homem. A gente pode estar dando munição para esses meninos se matarem, de uma forma ou de outra. Como é o caso que aconteceu, um moleque novinho vai responder por homicídio contra uma menina de 15, que também estava bebendo. É uma conjunção de coisas erradas, Fred Silveira, que sim, os pais têm responsabilidade. Agora, a mãe permitir que o filho dirija um carro, estou nem aí, poderia ser um fusca, viu? Mas permitir que o filho, inabilitado, pegue um veículo para ir para uma festa, ô papai, ô papai, poderia estar morto nessa história também, se a gente for avaliar o jeito que eles estavam andando, né, Fred Silveira? Exatamente, Silveira. Inclusive, esse é apenas um, né, foi um acidente violento que tirou a vida dessa menina de 15 anos. É importante nós lembrarmos que outras pessoas estão internadas nesse momento, inclusive um deles, o Vitor, em estado gravíssimo. E tem um outro caso também que eu quero tocar aqui, Silveira, que é o acidente da T-64, onde o motorista da Prefeitura de Cristianópolis acabou morrendo, ele tinha 61 anos, e que esse motorista, que acabou também em alta velocidade atingindo esse outro carro, deve também se apresentar amanhã, delegada? Sim, foi o advogado dele que também nos procurou no dia de hoje, e acredito que amanhã ele será ouvido para esclarecer também esse acidente que ele se envolveu, embora, nesse caso, a vítima fatal também tenha contribuído para que o acidente ocorresse. Mas isso não tira a culpa do rapaz que aparece lá, porque a gente percebe, inclusive, na imagem que ele desenvolve uma velocidade muito alta. Não, de forma alguma não tira. A perícia fez esse levantamento de local exatamente para estimar essa velocidade, porque há vestígio de frenagem, então o perito sabe trabalhar muito bem essa parte e nos dar essa resposta com relação à velocidade. Embora ele estivesse na via preferencial, haverá uma distribuição de culpas para poder atribuir a ele de acordo com a conduta que ele se comportou no momento. Silvia, mais um caso que eu tenho que lembrar aqui, que foi o caso do pai, que acabou também contribuindo nesse caso, foi comprovado pelo teste do bafômetro, que ele tinha ingerido bebida alcoólica, bateu o carro, e um filho de dois anos acabou perdendo a vida. Sim, esses três casos que ocorreram no sábado, dois já temos comprovação de que há embriaguez etílica dos condutores, inclusive esse pai foi autuado em flagrante delito na delegacia de trânsito no sábado à noite, uma filha dele de quatro anos segue internada. Esse caso da T-64 também há indícios por testemunhas que esse condutor estivesse embriagado e por isso ele evadiu do local. E agora esse do racha, que já sabemos que todos eles estavam nessa boate e ingeriram bebida alcoólica por toda a madrugada. Delegada, muito obrigado. Parabéns ao trabalho da senhora e de toda a equipe. A gente sabe que a senhora tem um dia cheio amanhã. E, Silvia, a gente aproveita aqui, né, para fazer aquela alerta. Todo mundo que bebe sempre tem aquela história para pegar o volante. Foi só uma latinha, duas latinhas. Mas é justamente aí que acontece. Se não aconteceu agora, uma hora vai acontecer. Então, o melhor é não misturar as duas coisas. Pega um Uber, sai mais barato e é mais responsável. Né, Silvia? Obrigada, meu irmão. Obrigada pela sua participação. A doutora tem muito trabalho pela frente e ela falou uma coisa séria. Esse negócio do pessoal ter ficado trancafiado demais sem evento, agora está explodindo como se a gente tivesse o amanhã. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Silvia. Obrigada, Silvia.